Vamos ao vivo agora com Albert Silva, porque uma mulher também, gente, ela foi detida ontem no bairro Vila Aro, aqui em Três Lagos, estava com droga, Albert Silva, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias, pois é, esse caso aconteceu na Vila Aro, aqui em Três Lagos, a polícia militar recebeu aí diversas denúncias, né, por tráfico de drogas ali naquela região, localizada na rua Allan Kardec, e ela conseguiu, a polícia conseguiu prender aí uma mulher de 23 anos, Ana. A residência servia aí, né, como ponto e comercialização de entorpecentes há um tempo, né, nesse bairro aí. Um usuário de 19 anos, ele acabou de sair do local e aí ele foi acompanhado e abordado, né, a alguns metros aí pela equipe. A equipe policial acabou entrando no imóvel, abordou aí a autora, próxima à porta de entrada, ela tava, infelizmente, Ana, com um filho de um ano e oito meses, e aí ela acabou confessando essa comercialização. O tráfico de drogas, né, era realizado, infelizmente, também na presença dessa criança. O Conselho Tutelar acompanhou, né, toda a ocorrência junto com a polícia militar. A criança foi entregue, segundo, né, os policiais aí, pra uma irmã, né, a irmã da autora, ela recebeu voz de prisão e tá à disposição aqui na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, sem lesão corporal, Ana. Infelizmente, né, uma mãe que poderia estar trabalhando, infelizmente, tava traficando aí junto com o filho, vai acabar perdendo a guarda dessa criança, infelizmente. Pois é, lamentável mesmo, né, Albert, mas não foi o único caso aí de drogas nesta madrugada, né, de apreensão. Você, inclusive, está aí no Terminal Rodoviário de Três Lagoas, onde nesta madrugada tivemos o registro aí de uma pessoa presa com tráfico, estava traficando drogas, Albert. É verdade, Ana, nós estamos aqui em frente ao Terminal Rodoviário aqui de Três Lagoas, né, a polícia militar, junto com o Canil, se deslocou até o Terminal Rodoviário aqui por volta da 1h30min dessa madrugada, viu. E aí pararam um ônibus, né, esse ônibus que tem a rota Campo Grande, São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e foi realizada essa fiscalização com o cão Canove Mara. E aí, durante o procedimento, né, o cão acabou aí se comportando, ele teve aí, né, um comportamento aí, mudança de comportamento, né, e aí ele foi até uma mala de cor vermelha, identificada com o tíquete correspondente. Os policiais pediram, né, o nome da pessoa que estava acompanhando com essa mala. E aí descobriram que tinha uma coberta, duas barras de cocaína, Ana Cristina. Aí, após a veracidade dos fatos, né, eles pediram aí a numeração dessa mala e aí encontraram uma mulher. A polícia militar foi até essa mulher e perguntou pra ela, de quem que é essa mala? Ela falou, não, eu não trouxe nenhuma mala, estou só com a bagagem de mão. Aí a polícia foi até o motorista, um motorista tem o tíquete, né, a passagem, e na passagem, toda passagem, quando a pessoa viaja, ela tem que assinar, ela tem que colocar nome lá, o nome dela completo. E aí, essa passagem, na segunda via, deu aí o nome dela. A polícia, mais uma vez, perguntou, a senhora está levando algo de ilícito dentro dessa bagagem? Aí ela acabou confessando, Ana, ela confessou que estaria levando essa droga até a cidade de São José do Rio Preto e foram encontrados aí 2,66 kg de cocaína. Ela, juntamente com essa cocaína, foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento e está à disposição da Justiça, Ana Cristina.